Desde que eu sou criança essa parte da cidade não mudou, esses prédios são exatamente os mesmos, ali, aqui, até ali. Esse prédio único da quadra aqui que é novo, ou seja, há mais de 50 anos que isso aqui é desse jeito aqui. Florzinha bonitinha, pelo menos estão caprichando aqui nessa praça agora. Ô, tu adora arrumar comida aqui, né? Ô, larga isso aí, larga! Ô, o passafone! O cara, onde ele vai, ele arruma comida? Como é que pode? Ô, não vai comer isso aí! Não, Johnny! Não, não é pra comer isso aí! Larga, larga! Larga, larga! Neio, pará, larga! Tentando a cera de ele, não adianta, né? Deixar comer. Vou ter que largar o cavalo agora. Um piquete diferente dá para comer. Estou bem para a amarela que está suja. Um bruto.